Olá pessoal, muita paz, muita luz, namastê a todos. Professor, a intuição existe? A intuição funciona? O que vem a ser a intuição, na verdade? Olha, a intuição, na verdade, nós podemos chamá-la de uma mediunidade primitiva. Ou seja, quando o indivíduo não consegue interagir claramente com o plano espiritual, falar diretamente com o espírito, ver o espírito diretamente, o que pode acontecer é o seu guia espiritual chegar e cochichar uma coisa em seu ouvido e colocar essa informação numa área do seu cérebro ou da sua consciência chamada área subconsciente. O que significa que a comunicação que você vai ter com o espírito não é uma comunicação direta, mas é uma comunicação intuitiva, você intui, olha, estou sentindo alguma coisa, olha, estou percebendo uma questão interessante, olha, estou sentindo que é por aqui, que é por ali. Então, se você souber ouvir a sua intenção, eu tenho certeza que você vai dar grandes passos evolutivos na sua jornada espiritual. E a intuição, então, para quem não é um médium aberto, ela é o primeiro degrau na jornada evolutiva do acordar e do despertar do discípulo. Nós vamos estar falando especificamente sobre o poder da intuição no caminho espiritual em nosso curso especial sobre evolução espiritual, que se inicia no dia 13 de fevereiro de 2014, às 20h30 horas. É um curso online, ao vivo. E esta aula específica será a sexta aula de nosso curso, que é um curso com 10 aulas, ok? Então, eu conto com a presença de vocês e para as inscrições serem feitas, entre em nosso site laerciofonseca.com.br. Lembrando que essas aulas ficam gravadas e você pode assistir quantas vezes você quiser, ok? Então, pessoal, namastê, muita paz. Obrigado. 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 Obrigado.